Olá, patriotas, meus amigos, eu terminei de fazer uma live, mas estava, como se diz, está privado, eu esqueci de falar de um assunto importante para vocês, sobre o Alexandre de Moraes, ministro do STF, mas eu vou falar em seguida, são duas notícias basicamente que eu vou dar para vocês, mas eu quero falar da primeira notícia, que é relacionada ainda ao ministro Alexandre de Moraes, presta atenção, patriotas, o ministro Alexandre de Moraes, em seu discurso, ele solicitou aos Estados Unidos, ao congresso americano, que, deixa eu até ler isso aqui, para eu não falar a bobagem aqui, porque é uma coisa séria, bem, eu acho que posso falar a palavra, para criar uma barreira, criar uma barreira, né, boa noite, boa noite, boa noite, minha querida, muito obrigado, boa noite para vocês também, tá, criar uma barreira, né, uma barreira com relação às redes sociais, aquilo que chamamos de censura, né, ele solicitou que os Estados Unidos, o congresso americano e também a Europa, né, a Europa também faça esse projeto dele, que é aí uma censura leve, né, porque ele falou o seguinte, que liberdade de expressão tem limite, desculpa, liberdade de expressão não tem limite, imagina, o cara é para os Estados Unidos, pedir para o pai da democracia, que é América, né, para fazer aí, para fazer censura nas redes sociais, então é isso que o discurso do ministro, né, com todo respeito, com todo respeito, ele falou hoje, não só para os Estados Unidos, também para a Europa, né, bem pessoal, vamos ver para o assunto principal, que é a saída do Alexandre de Moraes às pressas, né, do salão onde ele estava fazendo um discurso, né, onde estava acontecendo a reunião, né, parabéns, patriota dos Estados Estados Unidos, eu estou com a alma lavada, parabéns, vocês são maravilhosos, ninguém dormiu no hotel onde estava a comitiva do Brasil, ninguém dormiu, os caras estão todos com olhos vermelhos, os brasileiros não deixaram os caras dormir, entendeu, foi maravilhoso, maravilhoso, estão todos irados, é, a situação é essa, pessoal, outra coisinha mais que eu preciso falar para vocês aqui rapidamente antes que vocês vão embora dessa live, prestem atenção, eu vou falar aí na outra live, vou falar nessa, não sei quem vai lá na outra live, né, porque está tudo complicado, né, é, pessoal, dá uma olhada e vê se você está inscrito nesse canal ainda, porque as pessoas estão indo embora, e muita gente, eu saí do seu canal, nem apertei o botão lá para sair, voluntariamente, vê se você está inscrito nesse canal, nos ajude aí, pessoal, sei que o canal é pequeno, tá, mas nós temos coisa boa no futuro, arqueologia em Israel, né, então, ajude-nos aí, tá, pessoal, um grupo de brasileiros, né, aqui no Brasil mesmo, né, estavam em Brasília, vieram chegar em Brasília há pouco, e foram ao mercado comprar algumas coisas, acho que muita gente já viu aí, o rapaz falando sobre isso, e de repente, na frente do Carrefour, eu não estou fazendo comercial, isso aí, eu nem gosto, né, mas na frente desse mercado, ele saindo, encontrou com o Braga Neto, que também, certamente ia comprar alguma coisa lá, o Braga Neto parou eles, e disse, e conversa, né, conversa com o Braga Neto, o general Braga Neto, que ele não conhece, ele falou para os caras, olha, não fiquem, não se desanimem, fala para os seus pares, estão dos patriotas, força, porque vem coisa aí, essa semana ainda, isso quem falou, foi o patriota lá, não é, eu estou afirmando patriota, se não acontecer, não vem dizer que o meu canal, eu odeio fake news, cara, eu, quando vou passar uma notícia para vocês, eu olho 50 vezes se eu estou certo, está com o papel aqui, para conferir, e estou aqui com o equipamento aqui olhando se está certo, porque eu não gosto de fake news, isso, tá, então, esse, esse general falou para eles que ia acontecer algo essa semana, o cara foi e perguntou, que dia, até quarta, ele disse, não, até o final de semana, tá, algo vai acontecer, então, patriotas, vamos aguardar, ele, o que é que eles estão pedindo basicamente, patriotas, o que é que eles estão pedindo, que o povo vá para as ruas, 1964, patriotas, as mulheres, elas encheram, lotaram Brasília, lotaram as principais cidades do Brasil, as mulheres, tá, é, claro que tem empresários patrocinando agora, o MPF, né, entrou aí para impedir que haja comida, essas coisas dos patriotas, porque ele disse que isso é ato antidemocrático, os empresários que estão doando, que estão doando alimentos, que estão doando alguma coisa, até banheiros químicos, é, vão, podem ser investigados, entendeu, como é que está a situação, essa justiça brasileira já passou dos limites, né, e mais, estão dizendo que o povo brasileiro, os patriotas, estão levando, é, senhoras, guris, idosos, como escudo, para que a polícia não tenha acesso aos patriotas, você entendeu, a, 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 absurdo, que esse MPF e as demais siglas aí, né, estão aprontando com o Brasil, patriotas, nós só temos um socorro, lá de cima, e os outros socorros, é o nosso exército e o povo brasileiro, com este ninguém pode, tá, sabendo que a Bolívia está ameaçando o Brasil, que venham os bolivianos, que venham, Bolívia não, perdão, eu amo Bolívia, cara, o, não é Bolívia, deixa eu ver aqui pessoal, acho que o R, é, Bolívia mesmo, é Bolívia, né, não é Bolívia, 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 um país eco desse aí que eu não lembro, não, não, não tenho cabeça para isso, mas enfim, estão ameaçando o Brasil, o exército está indo para lá, muito movimento de carros do exército indo para lá, porque eles estão ameaçando, entendeu, então é assim, nós temos um povo que é valente, se eles meterem a cara, eles podem se ferrar, entendeu, para encerrar, patriotas, Alexandre de Moraes sai correndo da reunião que fazia, né, há pouco, é, no hotel, lá nos Estados Unidos, você sabe porquê, né, ele saiu correndo da reunião, é só um, uma pirola, não consigo, desculpa, é comico demais, é, é, é assim, uma piroca, vocês já entenderam, é isso, é esse negócio aí voando, e o cara tentando derrubar, tentando derrubar a piroca, e a piroca não caía, e o Alexandre de Moraes caiu do mundo, esses caras não prestam, eu já ri tanto, pessoal, eu estou até com dor nas juntas, pessoal, não sei ralar, eu não consigo, deixa eu ler aqui, eu não consigo, pois é, pessoal, eu estou rindo porque uma piroca voadora, né, na reunião, na reunião onde o Alexandre de Moraes estava, ele fez ele sair voado, acho que ele pensou que era outra coisa, né, você vê que os brasileiros não estão para moleza, não, né, Estados Unidos, claro, o cara é livre de fazer o que quiser, né, se fosse aqui, ele ia mandar prender todo mundo, né, no Brasil, é claro, mas Estados Unidos ainda é um país livre, né, apesar que as coisas não estão boas por lá, não estão boas por lá também, né, porque você pergunta, de onde veio os votos que está elegendo aí, todos os parlamentares, né, a quantidade parlamentar que estão sendo eleitos lá para o partido democrata, e você não encontra os votos, não dá para saber de onde estão vindo os votos, né, não dá para saber, eu não vou falar aqui, porque senão eu vou levar uma, um strike, pessoal, mas a situação dos Estados Unidos também beira um desânimo, né, porque aqui no Brasil, os patriotas estão na rua, estão sabendo de tudo que está acontecendo, estão lutando, mas os americanos estão parados, eles estão parados, eles não estão lutando, tá, e agora o Trump está desesperado, porque uma avalanche vermelha, né, porque lá o partido do Trump tem as cores vermelhas, e de repente na hora de colher, agora que está fazendo apuração, você está vendo que algo aconteceu de estranho, de repente assim, sabe, não posso estar falando aqui, mas enfim, a situação dos Estados Unidos não é diferente do Brasil, tá, com a diferença, a inflação do Brasil está mais baixa do que os Estados Unidos, né, situação financeira do Brasil até agora, né, até agora, não para o governo do Bolsonaro, está bem melhor do que os americanos, mas fora isso, pessoal, não tem o que se comemorar nos Estados Unidos, porque esse partido, o democrata, que é onde está todos os comunistas, está levando vantagens, como eu disse para vocês no outro vídeo, Cuba esperava quatro anos do governo do ditador, que lá esteve, isso em 1960, meia de 1960, nós estamos em 2022, e ainda está o mesmo partido, e está lá o irmão do ditador, entendeu, então pessoal, se nós não lutarmos agora, lutarmos com tudo que nós temos, porque o Brasil só tem uma saída, é o seu povo, se o povo desistir, o exército também desiste, todo mundo desiste, se diploma o Lula, ele toma posse, e aí, adeus, apesar do que eu estou vendo aqui a notícia, é que o próprio sistema, os próprios petistas, os próprios petistas, eles estão desanimados, e muitos que não são tão petistas assim, estão ali, porque estão pensando já no impeachment do Lula, sabe por quê? Porque o Lula, deu uma declaração, esses dias na live, para o Leonardo Boff, que o governo dele está pensando em, as pessoas que falecerem, e forem ricas, o produto dessa riqueza, não vai, não irá para o filho, para a esposa, vai para o Estado, entendeu, então, seu pai, sua mãe, não vão deixar a herança para vocês, a herança de vocês, iria para o Estado, esse é o pensamento do Lula, o Lula está mais louco, do que qualquer outro ditador que você pensar, qualquer outro, as ideias dele, antes de tomar o governo, são piores do que as ideias do Maduro, são piores do que a ideia do Lula Chávez, muito piores, esses caras entraram com paz e amor, o Lula entrou com tudo, com certeza pessoal, com certeza tem costa quente por trás disso, com certeza tem costa quente atrás disso, deles, para ele ter essa força toda, entendeu, e aí você viu aqui, 50 milhões, 50 milhões de reais, 50 milhões de reais, foi a herança, da esposa dele, que faleceu, ele foi para a justiça, brigar por essa herança, entendeu, quanto hipócrita é, esse ditador, entendeu patriotas, eu vou ficar por aqui patriotas, e me desculpa risado, estou até meio desconcentrado aqui, porque a piada foi grande hoje, eu acho muito a Rita entendeu, mas, vocês vão ver, vão rir muito também, muito obrigado, para quase 400 pessoas, que estão conosco aqui, muito obrigado, e aí, Obrigado.